Jurema é ciência, nobre, manacá, nobreza pura Vajucá é um bom mestre, tanto mata como cura Vajucá é um bom mestre, tanto mata como cura No Rio de São Francisco eu mergulhei, fui ao porão No Rio de São Francisco eu mergulhei, fui ao porão Fui buscar nego da costa e pulei com toda a nação Fui buscar nego da costa e pulei com toda a nação No Rio de São Francisco eu mergulhei, eu fui ao fundo No Rio de São Francisco eu mergulhei, eu fui ao porão Fui aprender ciência pra poder andar no mundo Fui aprender ciência pra poder andar no mundo Moça, dá-me um gole d'água da lagoa do Capim Moça, dá-me um gole d'água da lagoa do Capim Se essa lagoa seca, moça o que será de mim Se essa lagoa seca, moça o que será de mim Minha mãe vem que me disse que eu não quisesse aprender Minha mãe vem que me disse que eu não quisesse aprender Que os trabalhos da jurema só ficam pra se sofrer Os trabalhos da jurema só ficam pra se sofrer Os trabalhos da jurema todo mundo quer saber Os trabalhos da jurema todo mundo quer saber Como segredo da abelha trabalhar sem ninguém ver Sou a caixa do feitiço que vocês irão falar Sou a caixa do feitiço que vocês irão falar Quem joga comigo perde não tem esse pra ganhar Jurema é ciência, nobre, mana, canobresa pura A jurema é ciência, nobre, mana, canobresa pura A juca é um bom mestre, tanto mata como cura A juca é um bom mestre, tanto mata como cura